Esse vídeo é patrocinado pelo treinamento oficial com robô Splats. Faça dinheiro hoje pelo celular ou computador e ainda receba R$ 50 de banca para começar. Leia a descrição. Eu não aceito pagar R$ 100 para encher o tanque da minha Harley Davidson Fat Boy que eu fiz agora na rua. Quem vai pagar é Deriv, com robô e manual, operando em conta real. Vem comigo que o vídeo tá maneiro. Olá jovem trader, o meu nome é Tarek Plats, sou engenheiro trader, empresário, criador do maior canal de conteúdo para Deriv do planeta, o canal Tarek Plats, com mais de 1.500 vídeos. E aqui de domingo a domingo, feriado ou não, vai ter conteúdo gratuito para te ajudar. Quando eu comecei ninguém me ajudou, mas eu vou fazer por você. Eu vou te entregar realmente o que funciona, operações de conta real, manual e robôs gratuitos. Se você se identifica com o meu conteúdo e quer me ajudar, faz o Pix. Brigadeiro, se inscreva no canal e ative o sino de notificação que você já ajuda muito. E bata a meta no like, porque hoje eu tenho que pagar a gasolina que tá cara para ver. Editora, colocou pi, senão o YouTube me sacaneia. Bora! Eu já tô na minha banca real de 38 mil dólares, vou voltar para minha conta demo para vocês verem comigo. Enquanto eu tomo café na caneca de 100 mil reais da Deriv, mesmo preço da minha Harley Davidson Fatboy de 1.600 cilindradas, mais de 30 mil só em equipamento. Então eu vou mostrar para vocês, vou voltar para minha conta real e a gente vai iniciar as operações. É uma questão que a gente vai discutir também, robô ou manual, qual que é o melhor? Vou fazer um vídeo próximo para vocês sobre isso, sobre o que que eu uso pessoalmente. Então primeiro, vamos usar robô ou estratégia manual? Já estou com a minha banca de 38 mil 734. Ah, fiz um saque, fiz um saque aqui ó, de 18 mil reais na Deriv, fiz um saque de 18 mil 956. E todos esses 50 aqui, são os alunos que finalizam o nosso treinamento. Quem finaliza meu treinamento VIP, se torna um treinamento VIP, tomou atitude e não quer mais perder dinheiro, ganhou meus 15 robôs, 15 manuais, aulas de conta real, assiste quando quiser, depois eu falo disso e tenho acesso a minha plataforma com os mesmos robôs que eu opero na minha banca real, ganham 50 reais de banca. Então, aqui é Netel, eu já estou com 113 mil aqui e eu vou sacando, eu faço uns 4 saques na semana, tá? Então, já saquei a primeira 18 mil, 18, 18, 18, 18, é o que eu sempre faço, beleza? Então, se você não é meu aluno ainda, corre que você, além de ganhar todo o conteúdo que eu opero na minha banca de 38 mil dólares, você ainda recebe cinquentão de banco para te ajudar a iniciar no mercado financeiro, para você que que quer lucrar com opções binárias, beleza? Então, a primeira coisa, eu vou em sintético. Ah, vou mostrar aqui para vocês. Editora, coloca aí o valor do combustível, enchi o tanque da minha Harley Davidson e deu 99,99. Não aceito pagar. Quem vai pagar é a Deriv. Então, a Deriv vai estar me devendo 99 reais e 99. Então, eu tenho que fazer 19 dólares, né? 10 com manual, 10 com robô, tá bom? E eu vou fazer tudo com conteúdo gratuito, com robô grátis, manual grátis para você. Então, agora eu vou em mercado de câmbio, eu vou em índice sintético e eu vou na volatilidade que eu mais gosto de trabalhar, que é a volatilidade 10, tá? Lembrando que nós temos o nosso Instagram. Se você quer ver minhas operações, acompanhar meu dia a dia, minhas viagens internacionais, a mostra aqui, ó. Tentada, a mostra aí. E se você quer acompanhar todo esse conteúdo que você está vendo no meu dia a dia, siga no arroba Tarek Fletz, que vai ter sorteio de Pix no vídeo de hoje também. Então, eu vou clicar aqui no sobe e desce e eu vou entrar na estratégia que eu mais gosto de fazer. Não tem jeito. É uma estratégia muito boa, que é a estratégia aqui de parimpa. Cara, eu sou apaixonado em robô parimpa. E o bote grátis que a gente vai operar em conta real também é parimpa. Então, eu vou fazer uma entrada aqui de um dólar já. A gente pode até fazer uma entrada aqui, para não ficar muito longo o vídeo. E agora coloquei aqui um par e um ímpar. Eu vou fazer as entradas e vocês vão entender. Eu vou descer aqui. Nós temos aqui uma parte muito importante, que é a estatística do último dígito, onde eu estou mencionando aqui para vocês. E ela mostra para mim a probabilidade do ponto de vista estatístico e probabilístico de número aparecer. Certifique-se primeiramente que vocês estão na volatilidade a 100, também. No sistema parimpa, a duração está errada. Eu vou alterar agora para vocês. A duração é um tic-tacs, tá? Então, eu já coloquei aqui duração, um tic-tacs. Agora sim, nós vamos para a estatística do último dígito. E aqui tem o número de tic-tacs em 100 tic-tacs o percentual, que é de 0 a 9, tá bom? Então, eu sei que o número 9, a cada 100 tic-tacs, 13% representa ele. E o número 2, por exemplo, que está aqui, 12% representa ele, tá? Então, eu tenho informações que eu devo usar em contrapartida para ganhar dinheiro na corretora. E é assim que a gente tem que usar, nada pode ser aleatório. Só que com 100 tic-tacs fica muito diferente, muito estranho a gente conseguir fazer a operação. Então, a gente coloca 25. E agora que está o 25, a gente vai observar qual é a coluna que tem o maior número com percentual. E aqui a gente viu que é o número 4. A gente identificou que o 4, ele está com essa coluna verde, essa coluna enorme que a gente está vendo aqui. E isso mostra que a cada 25 números, 24% é 4. Então, é muita coisa. Então, a gente pode apostar no par. E o que a gente vai fazer? Nós vamos aguardar uma sequência de impairs. E toda vez que o dígito altera, se você observar, nós estamos em gráfico e toda vez o último dígito ele altera. Toda vez que ele é alterado, o que acontece? Os gráficos aqui embaixo também alteram, tá? Vou mostrar para vocês. Dá uma olhada. Apareceu o número 8, o número 8 aumentou aqui, ó. O número 8 aumentou. Se aparecer o número 0, que é aqui, se aparecer o 0, o 0 aqui vai aumentar. Estão entendendo mais ou menos de como é que funciona. Então, vamos lá. Só que para potencializar o meu ganho, eu vou escolher um só. Ou eu vou impar ou eu vou ímpar. Por mais que eu tenha uma banca de 38 mil dólares, 38 mil do 734, 38 mil 734, uma banca de 199 mil reais. E eu já te pergunto, você já participa dos sorteios mensais de PIX, treinamentos e grana todo mês. Basta você deixar o seu comentário. O que que você faria com esse valor? 199 mil. Pode comentar quantas vezes quiser, quantos vídeos quiser, porque eu sorteio é por vídeo. Primeiro, a gente sorteia o vídeo e depois os comentários, tá? O que que você faria com essa grana? Compraria um carro, uma casa, um apartamento, operaria mais, colocaria mais dinheiro na banca, tiraria uma parte, coloca nos comentários que eu mesmo vou responder. Então, vamos lá. Eu vou escolher aqui o número par. Eu só quero entrar em par. Então, eu tô vendo que o ímpar tá muito grande, então eu não vou entrar no ímpar, tá? Então, entrar no ímpar aqui, a probabilidade do ímpar tá muito grande, não é legal a gente entrar. Então, por exemplo, o número 8, olha, dá uma olhada no número 8, tá muito forte, tá com 20%. Dá uma olhada. É legal a gente entrar aqui em par, óbvio. Então, bora entrar em par. Só que agora, eu vou parar de ficar mostrando que toda hora tá trocando o dígito, tá entrando, tá? Ó, o zero tá muito forte. Então, apareceu dois ímpares, eu vou em par. Entrada de um dólar, tá? Vamos aguardar. A primeira entrada, eu fiz 0,96 de lucro. Então, eu vou vir aqui pra minha conta e eu vou colocar, ó, 0,96 mais. Eu tenho que fazer 20 dólares, tá? Vamos voltar rápido. O 5 tá muito forte, eu vou aguardar ele esperar, beleza? Vou esperar o número par entrar. O 0 entrou, apareceu dois ímpares, eu vou em par. Vamos aguardar, ó. Dois ímpares, eu vou em par. Um ímpar, não. Dois ímpares, eu vou em par. Um ímpar, dois ímpar. Entrei em par, seguindo a minha estratégia. Vamos lá. O que que aconteceu aqui? Nós fizemos uma entrada em par e o número que bateu foi o número 7, olha. 7 é par? Não. Então, o que que aconteceu? Esse contrato, ele perdeu. A gente deveria ganhar no 0, no 2, no 4, 6 e 8. Caiu 7. Toda vez que bateu 1, 1, 3, 5, 7 e 9, a gente toma o veiúdo, tá? Então, a gente vai fazer o gale, o martingale, beleza? Entrei com 2 dólares aqui agora e agora vamos lá. Vamos voltar. O 2 tá muito forte, rápido. Um ímpar, dois ímpar. Entrei em par na hora, sem pensar, tá? Seguindo a minha estratégia. Deu 5? Relaxa. Lembrando, essa é dica crua. Eu vou mostrar como potencializa ela. Minha banca é alta, eu tô fazendo entrada crua. Vou mostrar ela potencializada pra você. Vamos pro gale 4. Lembrando, na descrição tem um grupo do WhatsApp e Telegram pra você ver o que que a gente tá postando diariamente, vale muito a pena você entrar. Bora, 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 quero um par, quero um par. Me dá um par, Deriv, me dá um par. Ó, tá caindo muito ímpar. Isso tem a ver com a dica final que eu vou dar pra vocês potencializar essa estratégia, tá? Então, aguarde. Preciso fazer 10 entradas, já fiz uma. É, nem preciso fazer isso aqui. Opa, o 2 cresceu, hein? Só que o 6 e 8 também, vou entrar. Dois ímpar, vou em par aqui. Um ímpar, dois ímpar. Entrei em par na hora, sem choro, tá? E já recuperei todo o valor na minha segunda entrada. Eu tive um segundo win, utilizando a estratégia crua. Eu vou mostrar a estratégia principal para vocês. Vamos ver aqui, agora o 8 tá muito forte. Olha o 8. Dois ímpar e eu vou em par. Vamos aguardar. Você gosta de estratégia par e ímpar? Apareceu um 3, um 5? Entrei em par. Quis nem saber, filho. Tive uma loss. O que que eu faço? Calma. Vamos para o 2. Olha o gráfico de novo. Ó, o 5 que a gente perdeu. Dá uma olhada no 5 aqui. Cresceu. Não tem jeito. Aqui a gente tem que fazer isso. Mas óbvio que a gente vai bater a meta que a gente vai seguir a estratégia que eu vou passar. Ó, o 7 tá forte. Vamos ter paciência. O 0 cresceu. Bora. 7 e 3. Entrei em par na hora. Tem que seguir o padrão. Você precisa ter autoridade. Bateu o 7? Sem choro. Tô na estratégia crua. Podem ficar tranquilo. Ó, o 7 que bate cresceu. Não tem jeito. Calma que a gente vai fazer a estratégia e eu vou fazer 100 reais hoje. Opa, o 0 cresceu de novo. Bora. Dois ímpar e eu vou em par e tudo tranquilo. Banca de 15 dólares aqui tava rindo. 3, 0 não. Eu quero dois ímpar para poderem entrar na sequência de par no mercado financeiro. Precisamos ter paciência. Se você quer fazer dinheiro no mercado financeiro, 7 e 5 eu vou entrar ali automaticamente. Olha só que maravilha. Olha que maravilha. Terceira win já com 3 dólares, tá? Volto para a sequência 1 e a gente vai aguardar. Vamos olhar aqui rápido o próximo número par. Já estamos com 3 wins. Vamos aguardar. Lembrando que existe número que você não vai entrar. Quem fica comigo vai saber. Tem número que a gente não entra. É perigoso entrar mesmo se esse número for par, mesmo se o número for ímpar se você seguir a sua estratégia, tá? Vamos aguardar. Nós temos o robô maestro. É o nosso robô oficial dos alunos que fazem as operações de forma automatizada. Faz exatamente isso, só que de forma automatizada. Você coloca a ordem, a configuração e dá o play e acabou. Ele já vai trabalhar para você. Tá na descrição a parte do meu treinamento oficial. O 2 cresceu. 2 ímpar, vou em par. 1 ímpar. 7, entrei na hora sem choro e já ganhei a minha quarta vitória na corretora da Deriv, uma corretora de opções binárias. Opções binárias. Vamos para o próximo. O 2, muito forte novamente. Vou entrar. 3, 5. Entrei em par. Segui o padrão Plex. E aqui, você vai ver que nós fomos para a nossa quinta entrada consecutiva. Quinta entrada consecutiva. Vamos aguardar. 10 dólares. Preciso acertar mais 5. 2 tá forte ainda. Apareceu 1 e 9. Eu nem pensei. Eu sentei o dedo, tá? E ganhei novamente. Observem aqui. Sexta entrada consecutiva. Tá tão boa que eu acho que eu vou ficar nessa só. Não vou operar com o robô, mas não. Vamos lá. Vamos aguardar. Pra operar com o robô, tem que ser o maestro. O melhor robô para ímpar. Vamos aguardar o próximo. Lembrando que o maestro foi atualizado essa semana. Na próxima semana, ele vai estar na plataforma para vocês atualizados. Tá muito sinistro o robô. 2. Novamente, 2 tá forte. Vamos lá. 2 ímpares, eu vou em par. Vou seguir minha estratégia cautelosa. Porque no mercado financeiro, a gente tem que ter atenção. Temos que ter procedência. Temos que ter uma mentalidade emocional ou psicológico avançado. Para isso que eu estou aqui. Eu quero 2 ímpares para poder entrar. Tá muito forte os números pares, cara. Ah, é. Cliquei sem querer. Cliquei sem querer e foi. Olha aí, ó. Tô falando de controle, meu dedo suado, tomando café da Derby, da caneca de 100 mil. Aí, ó. Sexta entrada. Vamos lá. Nem vou contar essa. 2, vamos lá. 9, 4, não. Quero 2 ímpares. Quero te fazer uma pergunta. Você fica nervoso quando você opera? Você quando está operando, você fica nervoso? O seu coração acelera? Apareceu o número 1 ali, mas eu queria um outro número IPA. Coloca nos comentários aqui que a gente vai engajar. Eu vou conversar com você. Eu quero saber de você. Lembrando, se você está aqui nesse vídeo, você é um vencedor. É o maior canal do planeta de conteúdo da Derby. O maior canal e o mais qualificado pela própria Derby no evento internacional que eu estava em Cancun. Fui muito elogiado e o único youtuber convidado a palestrar no evento no México da corretora. Os próximos eventos serão em Dubai, Argentina e Paraguai. E a gente vai trazer conteúdo para vocês também. Lembrando, só as autoridades operam. Então, aqui eu já mostrei para vocês. 113 mil com a Neteller. Está tudo de saques, que eu uso para pagar os alunos que entram no treinamento, mais 38 mil. Então, aqui já tem 350 mil reais. Então, é uma parada que eu falo para vocês. Deixa eu olhar aqui. O 2 está forte. Olha o 2, como é que está forte. É uma parada que eu falo para vocês, que não quero que vocês me entendam mal, mas vocês acham certo seguir alguém que não tem dinheiro, que não faz dinheiro? Se a pessoa não faz dinheiro, está te mostrando um conteúdo? Quem disse que esse conteúdo funciona? Pensa sobre isso. Vamos para o Galo de 2. Ó, o zero cresceu. Bora então. 2 impo, vou em par. 5, não. Vamos aguardar aqui a sequência. A sequência! Bora, galera! Aqui é Tarek Pletsch, autoridade internacional. Aqui todo dia, no maior canal do planeta de conteúdo da Deriv. 7x7, entrei automaticamente. Já ganhei. Recuperei todo o meu valor. Já é a nossa sétima entrada. Vamos lá. Estou gostando. Estou achando que eu vou ficar aqui só na manual, hein? Estou achando que eu vou ficar só na manual hoje, hein? Caramba, que manual. O zero está muito forte. Olha o zero. Está muito forte aqui, ó. 2 impo, 7, 3. Entrei em par, tá? Seguindo meu cronograma, tivemos aqui uma loja que foi 9. Então, vamos para 2 aqui, ó. E vamos lá. O 5 está forte. Não quero 5. O zero voltou a crescer. Zero. 2 impo, eu vou em par. Você gosta de operar manual ou você gosta de operar as estratégias com robôs de investimento. Os chamados bots. Os chamados robôs. The bots. Os The bots Deriv. Os bots Binary. Coloca na descrição aí o que você gosta de operar. E ganhamos novamente a nossa oitava entrada. Então, aqui já fizemos aqui, ó. 8 dólares 41 reais. Não encheu ainda a metade do tanque da minha Harley Davidson Fat Boy. A moto utilizada pelo Arnold Schwarzenegger no filme Exterminador do Futuro. Sim, o pai é brabo. Exatamente. Olha o Arnold Schwarzenegger na minha moto aí. É isso aí. O pai é brabo, galera. O pai é brabo. E vocês querem ser brabo. Vocês querem de fato fazer dinheiro. De fato, fazer a renda de vocês em casa. Operando com robôs de investimento e as minhas manuais que eu opero nessa banca monstruosa de 200 mil reais. Meu amigo, corre pro meu treinamento, tá na descrição. Esquece. Conteúdo gratuito. Você é VIP. Você opera pelo seu celular. Você opera pelo celular. E bora de operação. Faltam três entradas. Vamos ver. Próximo aqui que vai entrar. Galera, tá muito bom. Acho que eu só vou ficar aqui com o manual, hein. Quatro. Tá forte. Dois impras e eu entro em par. Na caneca da deriva e pá da sorte. Cara, sete e sete. Entrei novamente, tá? E esqueci de fazer voltar pra um dólar. Deixa eu botar aqui quatro. Perdão. Falha no engano. Então bora lá. Bora de operação aqui, ó. O cinco tá muito forte. Não me interessa o cinco. Não me interessa o cinco. O oito tá muito forte. Bora de oito. Dois impras e eu vou entrar em par. Três. Dois. Não. Não era o que eu queria. Eu quero pares para ganhar dinheiro no mercado financeiro. E apareceu ali o um e o sete. Você viu? Apareceu um e sete. Tivemos o nove. Bateu na trava ali com oito. Deixa eu afastar aqui só pra vocês verem todo o conteúdo. E agora nós vamos para... Na verdade seria aqui o dois agora, né? Eu que errei ali o galho. Então agora a gente vai pro oito. Bora lá. Eu errei o martingale. Erro meu. Dois tá muito forte. Bora então. Dois impras. Nove é um número ímpar. Zero não. Dois impras e eu vou entrar em par. Cinco e apareceu um sete. Entrei em par automaticamente, tá? Não tem jeito. Foi erro meu. Agora a gente estaria no quatro. Eu botei a mais, então não tem que merecer mesmo. Quase derrubei aqui. Café. E bora aqui de operação. Aguardar o número para entrar. Lembrando que tem que aguardar o número par. Cuidado. O quatro tá com vinte e quatro por cento. Dois imprimos em par. Sete. Seis. Cuidado com quem mostra conteúdo e conta virtual. Conta virtual é fácil, tá? E já recuperamos todo o nosso valor operando aqui com a nossa estratégia manual para você, tá? Então agora a gente volta para um dólar. Agora eu não posso esquecer de trocar isso aqui. Eu esqueci naquela outra. Por isso que o galho agora ficou alto, porque eu dei mole. E vamos lá. Tive um três. Não. Primeiro eu tenho que olhar aqui. Preciso de um número par evidente, tá? Tem que ser um número par que me deu uma evidência muito alta para poder iniciar as operações. Tem que ser o número par. Não tem jeito. As operações manuais estão muito fortes. Ó, o quatro foi para vinte. Dois imprimos eu vou em par. Sete. Oito não. Vamos aguardar o padrão. Tá gostando? Já deixa o like para ajudar o canal Tarek Pletsch. Apareceu um sete e cinco. Eu já tropelei. Eu fui. Eu entrei firme e tomei veiudo. Ó lá. Agora eu vou botar dois, tá? Vamos botar dois. Vamos olhar. Ó. Seis. Muito forte. Seis. Par. Não tem como. Vamos lá. Dois imprimos ali. Dois. Um. Viram? Não tem jeito. Dois. Um. 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 Bem rápido. Já lucramos novamente. E já fizemos aqui dez dólares. Ou seja, que que a gente fez aqui? Nós fizemos dez dólares. Metade. Encheu metanque. Metade do tanque da minha Harley Davidson. Fat boy. A moto do Brabão do Exterminador do Futuro. Falta mais cinquenta. Que que a gente pode fazer? Eu queria operar com robô. Que seria o bot samurai. Só que tá muito bom operar manual hoje. Então eu acho que eu vou voltar a operar manual e o vídeo de amanhã eu opero com samurai. Pode ser, galera? O vídeo de amanhã? Não brigue comigo não, hein? Deixa um like aí. Que aí vai ficar melhor. Vocês vão ver mais operações, tá? Bora ver aqui a operação. Tive um. Opa. Vamos aguardar. Tem que ter paciência. Cautela. Seis. 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 Dois imprimos. O que acontece? Eu comprei esse microfone. Sete. Sete. Entrei em par. Vamos ver se a gente vai ganhar. Ganhei. Mais um, hein? Onze entradas vencidas. Eu comprei esse microfone. Mil quinhentos de reais. Ele é muito bom. Só que parece que eu tô com o p*** do avatar na minha cara. E aí? Bota o avatar aí. E aí? O que 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 acontece? Eu comprei um pedestal que eu tô esperando chegar. Ele vai ficar aqui. Aí ele vai ficar como uma na minha cara. Mas tem jeito. Só que tá atrapalhando pra escrever. Mas a gente vai ajustando. Mas o microfone é muito bom. Ele vai trocando de cor. Olha isso. Ele vai tro... A noite, cara. P***. A noite ele é lindo demais, tá? Décima primeira vitória. Vamos para a próxima. Vamos aguardar aqui. O zero tá muito forte. Dois impras e eu entro em par. Três. Não. Vamos aguardar. Nem dei o segredo ainda de operação pra quem ficar comigo. Um. E fui desafiado ainda. A galera quer ver eu operando bastante tempo? Então bora. Dois impras e eu vou entrar em par seguindo a minha estratégia. O sete. E apareceu nove. Sete e nove são números impras. Então eu entrei. O número que caiu, olha só. O número que bateu foi um três. Automaticamente eu tive uma resposta do mercado. De perda. Porque eu só ganho nos números. Zero, dois, quatro, seis e oito. Deixa eu fazer aqui o martingale pra dois, tá? Vocês estão vendo aqui comigo. E a gente vai aqui de operação. Bora lá então. Como é que vamos fazer? Esperando o número par. O seis tá muito forte. Não tem jeito. Dois impras e eu vou em par. Sete, nove. Entrei. E já tivemos a nossa décima segunda vitória. Doze vitórias, tá? Precisamos de vinte pra fazer cem reais. Bem tranquilo. Não passou de três loss. Muito de boa. E uma vez só. Quatro tá forte? Impa. Apareceu ímpar. Eu entro igual o Chuck Norris. Eu entro igual o Chuck Norris. Cinco, sete. Par. Não tem jeito. Eu vou entrar no número, tá? Tivemos uma loss. Lembrando, décima terceira vitória. Vamos pro dois, tá? Vamos lá. Seis tá muito forte ainda, ó. Vamos aguardar se teria ganhado ali. Não teria ganhado. Era pra ter entrado. Apareceu dois impras ali, mas eu achei que vocês não iam ver. Aí eu esperei mais um pouco. Vamos lá. Vamos aguardar. Tem que ter paciência. Paciência é igual dinheiro. Dois impras e eu vou entrar. Se você me der dois impras, eu te agradeço, Deire. Porque eu quero lucrar no mercado financeiro. Eu quero fazer a minha renda extra. Eu quero pagar o meu combustível da minha Fatboy. Um, um. Entrei automaticamente, cara. Tivemos aqui um outro nove. Calma que eu ainda não dei a dica. Já aconteceu diversas vezes o número que não era pra ter entrado. Calma, galera. Zero tá muito forte, ó. Vamos entrar com zero. Agora o quatro tá muito forte e dois também. Bora, bora. Dois impras e eu vou empar, filho. Eu quero dois números impras e eu entro mergulhando igual Michael Phelps. Eu entro brabo, tá? E já recuperamos todo aquele valor, tá? Então essa é a nossa décima... Décima quarta, galera? Décima quinta. Décima quinta? Décima quinta, então, né? Pra ter mais uma. Bora lá. O dois tá muito forte. Automático. Um, um. Entrei. Vocês têm que ser rápido. Porque se vocês não forem rápido, olha só o brabo. Olha só. Isso aqui que o cara ia ser brabo, ó. Ó, mais uma vitória. Décima quinta vitória. Cara, que manual maravilhosa. Acabou com o robô hoje. Essa manual acabou com o robô. Olha o quatro. Muito forte. Apareceu o número nove. Apareceu o número um. Entrei, cara. Entrei sem dó. Eu entrei sem dó. E eu ganhei de novo, cara. Eu ganhei de novo. Aqui, o pai é lenda. Palestrante em Cancun. Palestrei para pessoas de mais de 20 países, filho. Tá achando que o pai é bobo? O pai é lenda. Respeita o pai. O zero tá muito forte, ó. Tá bem aqui, ó. O zero. Bora. Nove. Dois ímpares. Eu vou entrar em par. Cinco. Cinco é o número ímpar. E já tô avisando. Só tem uma vaga pra hoje. Uma vaga pro meu treinamento oficial. São 15 robôs, 15 manuais, aulas e quanta real. Suporte diretamente comigo. Você opera pelo celular. Sete, cinco. Entrei. Você opera pelo seu próprio celular, tá? Vamos lá. Vamos pro dois. O zero ainda tá muito forte aqui, ó. Tá bem do meu lado. Bora então. O dois tá muito forte. Entrei. Quando? Aparecer. Duas sequências de ímpar. Apareceu o número um. Um em sete é ímpar. Então eu entrei. Vamos lá da operação. Deu uma travadinha pra me sacanear mesmo, corretora. Vamos aguardar ela entrar. Ah, moleque. E aí, galera? É o que eu falo pra vocês. É o que eu falo pra vocês aqui, ó. O pai é brabo, tá? O pai é brabo. Décima sétima vitória, hein? Vamos lá. Oito. Muito forte. Dois ímpares. Eu vou e oito. Não tem segredo. Eu vou entrar. Eu sou um vencedor. Você é um vencedor. Se você é um vencedor, você vai colocar nos comentários agora. Eu sou um vencedor. A sua vida vai mudar. As palavras têm força. Escreve nos comentários. Eu sou um vencedor. A sua vida vai mudar. Sete e nove. Entrei. Vou contar pra você. Já estamos aqui, ó. Décima oitava vitória. Operando em conta real. Isso você não vê em canal. Você só vê operação em conta virtual em canal, não é? Aqui em conta real. Tô operando pra você. Conta virtual é diferente de conta real. Você não sabia disso? Quer que eu faça um vídeo sobre como a conta virtual é diferente da real? Coloca nos comentários. Se tiver 100 comentários e no mínimo 200 likes, eu vou fazer um vídeo que vai dar M. Vai dar M. Quer ver a confusão? Coloca nos comentários aí. Décima oitava vitória. Vamos lá. Tem a dica secreta pra quem ficou comigo. Quem saiu, tá morto. Quem saiu, tá morto. Já nunca mais vai fazer dinheiro na corretora. Esquece. Já não vai fazer dinheiro. Ah, não tô gostando de você. Não tem problema nenhum. Eu já sou rico. Você é rico? Então você aprende comigo. Não tem essa, tá bom? Eu apanhei muito pra estar aqui. Trabalhava 30 dias pra ganhar mil reais por mês. Hoje eu ganho mil reais a cada três horas. Então presta atenção. Seis. Seis tá forte. Vamos lá. Nove. Cinco. Entrei. Tive uma loss. Calma. Vamos pro Galio dois. Voltei. O seis tá muito forte. Subi. Cinco. Não. Quero dois números simples pra poder entrar. Cara, e se você tá gostando dessas manuais grátis, você não tem ideia das pagas. Usando os meus sete segredos de operação. Cinco e nove. Usando o que eu uso antes, durante e depois, tá? E como faltam duas entradas, eu já vou dar o primeiro bizu. Galera, a gente não entra quando o número repetir. Então, se a gente tá esperando dois impras, apareceu sete, sete, nove, nove, três, três, um, um, cinco, cinco. Não entra. Se você voltar o vídeo, 80% das nossas perdas foi quando isso aconteceu. Mas isso é pra você aprender, tá? Essa dica é crucial pra você lucrar, beleza? Vamos aguardar dois números impras pra poder entrar. Nove e quatro. Não, não é. Três e cinco. Na verdade, a gente já bateu a meta, né? A gente já bateu a meta já várias. Então, falta a última entrada. Mais uma vitória maravilhosa. Se você crer que a sua vida vai mudar, você vai bater a meta no like. Clica no joinha. Vou ficar esperando aqui. Já clicou no joinha? Sua mão não vai cair. Você vai receber uma notícia boa. Energia boa. Energia positiva gera energia positiva de volta. Você vai deixar o like e o comentário agora. Bora. Falta uma entrada. Eu quero só uma entrada agora. Seis. Seis tá muito forte. Vamos esperar dois números impras. Apareceu o número nove. E apareceu cinco. Eu entrei, filho. Eu entrei. Nove. Sem estresse. Sem choro. Eu não preciso chorar. Eu estou aqui. Vamos ver. O seis ainda tá muito forte. Vamos aguardar. Dois números impras. Eu vou entrar. Estratégia tranquila para o mercado financeiro. E olha lá. Então, observem o que aconteceu aqui. Cinco, cinco, duas vezes. Quem viu? Ah, quem viu? Quem não viu? Sorriu pro Bombril, tá? Mas lembrando, galera. Como a minha banca é alta, eu posso fazer assim. Mas, pelo amor de Deus. Se aparecer. Cinco, cinco, sete, sete, nove, nove, um, três, três, não é, tá? Vamos ver aqui o próximo número. E isso pode custar a quebra da sua banca, tá? Se você ignorar o que eu falo aqui no canal. Porque eu quero o seu bem para que você faça dinheiro no mercado financeiro na corretora da Binary. Que é uma corretora de opções binárias. Que trabalha há mais de vinte anos. O oito tá muito forte. Vamos lá. Dois impras e eu entro em par. Falta só uma vitória para bater minha meta e ter enchido o tanque da minha Harley Davidson não ter gastado nada. A Deriv que fez para mim, tá? Então, a Deriv. Hoje eu já mostrei. Saque de 16 mil da Deriv. Banca, operação e conta real. Vamos lá. Dois impras para eu poder entrar e ganhar o meu dia. Você tá gostando disso? Deixa o like, o comentário aí. Que aqui o couro chora. O couro come. Ó, cinco e três, entrei, hein? Cinco e três, entrei. E a meta foi batida. Fizemos aqui, ó. Vinte dólares. Vamos ver quanto que dá vinte dólares. Fizemos aqui, cento e três reais. O que você faria ganhando cem reais por dia? São três mil por mês. Você ganha isso por mês? Coloca aqui nos comentários. Cara, espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Mas lembrando, você que ainda não é meu aluno, não é meu aluno. Você vai fazer sua renda extra em casa com o Boa de Investimento. Olha só a quantidade de alunos. São mais de dezessete mil alunos no mundo inteiro. Você vai começar a lucrar hoje. Conheça um pouco sobre mim. Vale muito a pena você ficar por dentro do que está acontecendo. Além dos módulos de apresentação, cadastro, configuração, depósito e saque. São quinze robôs de investimento e quinze manuais. Que aliados aos meus segredos de operação, que são sete. O que eu faço antes, durante e depois que eu consigo fazer a minha banca operar tranquilamente de trinta e oito mil dólares? Eu alavanquei uma banca. Quem me conhece sabe que eu comecei com a banca de oitenta dólares há quatro anos atrás. Hoje eu vivo sobre a corretora da Deriv. Para vocês, vocês vão aprender a usar todos os conhecimentos para usar os meus robôs oficiais. A plataforma de robôs que está bem aqui. Você vai fazer meu treinamento agora. Vai mudar o seu estilo de vida. Olha só o que os meus alunos estão fazendo. Você vai ver o maior treinamento do Brasil. Aqui a minha palestra no evento internacional no México, em Cancun. Onde eu palestrei para a Deriv. A Deriv me chamou para o Caribe para palestrar para dezenas de pessoas de dezenas de países. Para você ver a nossa credibilidade. São vagas limitadas. Só tem uma vaga e você vai entrar agora. São quinze robôs, são quinze manuais. Aulas gravadas e quanta aula você assiste quando quiser, cara. Eu te dou um incentivo de cinquenta reais. Entrou no meu treinamento e já tem cinquenta de banco. O suporte comigo. Você vai ter o meu WhatsApp pessoal. A minha plataforma de robôs. Com Maestro, Monarca, Morião, Monster, Magma e todos os outros novos. Bônus extras imperdíveis. O que eu faço antes, durante e depois que eu consigo lucrar tanto? Eu finalizei por tempo limitado. De mil quatrocentos e noventa e sete reais. E investi mais de vinte mil reais no treinamento. Ele está por apenas doze de cinquenta e nove reais. Só menos de dois reais por dia. Você vai ter acesso ao meu treinamento. O dinheiro de um cafezinho. E você um dia vai ter a sua caneca de cem mil reais da Deriv. Eu quero você agora. Você vai clicar em quero agora. Vai colocar o seu nome e e-mail. E o seu WhatsApp. E você vai preencher o treinamento do Zero Oplet em sete dias. Você vai botar cartão, boleto, pix, não importa. Se tiver cupom de desconto, não tem? Eu vou te dar agora. Você vai entrar agora. Você vai colocar no cupom de desconto a palavra PREM. Escreve PREM. Vai botar ok. Já ganhou desconto. Confirma o pedido. Coloca os seus dados. Chega no seu e-mail. E você já faz dinheiro. E pra você poder lucrar com essa estratégia muito mais. Além dos números repetidos. Sete, sete. Um, um. Três, três. Cinco, cinco, nove, nove. Você não vai entrar se a sua última operação tivesse sido o mesmo número. Se você fez uma entrada com sete. E depois da sua análise. Você entrou e apareceu em outro sete. Você vai pular. Nessa fase você vai lucrar muito mais. Playlist com robôs. Vários vídeos de robôs grátis. Manuais grátis. Aqui na descrição. Eu agora vou curtir. E dar uma volta de Harley Davidson. E você. Vem comigo. Amanhã às oito horas estarei de volta.